Pensei que não viesse mais. Primeiro que eu quero beijar é aquela princesa ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Ô, princesa, tudo bom? A mamãe tava nervosa, achava que você não via mais. Que ideia. Tudo bem? Tudo bem? Senta, por favor. E o bolo? Cadê o bolo? Ah, o bolo não ficou grande coisa, mas a Regina já comeu quase tudo. A gente pensou que você não veio comer o bolo, né? Não começa, não, porque ela fica logo apaixonada. E você tem que ter modo. Sai daí, anda. Ah, já sei. Se você quer que eu suma daqui, eu vou de vez pro meu quarto pra vocês poderem namorar em paz, né? Minha filha, por favor. Tchau. Tchau. É uma idade danada essa. Você pode me dizer, Rubens. Você pode me dizer onde está a Ângela. Você sabe onde ela está. Você sabe. Eu não sei, João. Eu não sei. Só o Juca que sabia. Talvez o Zen. Então você vai ligar. E vai saber. Não é bom que você veja a Ângela agora. Ela poderia estragar tudo. Você agora é o Miro Ferraz. Não é bom que você cruze com pessoas do passado. Esqueça a Ângela por enquanto. Ela mora numa cidade próxima a Tangará. Eu tenho certeza disso. Seria melhor que você ficasse longe dela e ela longe de você. Você prova a sua inocência, então depois você se aproxima dela. Eu quero saber onde ela está. Eu quero saber onde ela vive. Eu não quero falar com ela. Eu quero ver minha filha de longe. Sem me aproximar. Só isso. Eu vou saber onde ela mora. Às quatro, no esconderijo? É, ele me disse que você sabia onde é esse esconderijo. Sei. Sei. É um... Não é um apartamento que ele comprou pra nós dois. Pois eu acho que você deve ir, Bárbara. Vá até lá. Tenha uma conversa franca, aberta com ele. É importante, Bárbara. Você se ama. Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo um museu de grandes novidades Mas o tempo não para Não para Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de parambá Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio É melhor nem nascer Nas de calor Se escolhe É matar ou morrer O Sassá tem que confessar esse crime, Marina Porque senão tudo que a gente fez até hoje Tá perdido Ele deu um depoimento hoje Mas negou o crime As pessoas vão começar a botar em dúvida Se foi ele ou não que o matou Daqui a pouco o nosso herói Vai virar uma piada Mas o que se passa na cabeça dele? Será que ele não percebe Que ele confessando o crime Ele vai ter a cidade nas mãos? Será que ele quer ter a cidade nas mãos? Eu acho que ele é inocente, Marina Inocente ou culpado não importa O que importa agora é o gesto político Pra você importa o gesto político Pra ele não Pra você é bom que ele confesse o crime Porque além de você ter um cara Pra servir de bandeira na campanha eleitoral A polícia vai relaxar E vai desistir de procurar o verdadeiro culpado pelas mortes Quem é o verdadeiro culpado? Você sabe, Marina Sintra Eu não matei, não matei não Não importa se você matou a Nonsa Sá A cidade toda tá te apoiando nesse crime Você se tornou o símbolo do povo Você reagiu e deu um tiro no cara Que mentia e explorava toda uma população Sá, Sá Pensa bem em tudo que aconteceu A cidade te aplaudiu A cidade te saudou lá na porta da igreja O que você tá esperando pra ser o herói dessa cidade, cara? Eu não matei, não matei não O que você prefere? Ser herói ou corno? É isso mesmo, Sá Herói ou corno? Sá, confessa logo Eu faço de você o herói dessa cidade O salvador O salvador da pátria E eu?